Se você quiser comprar sua linha telefônica, vantagem não falta aqui na Vitel. Primeiro porque você dá 15% de entrada e financia o saldo de 3 até 36 meses, é isso? Mais ou menos isso, a gente diminuiu nossa entrada. Nossa entrada agora é 10%, pra ninguém reclamar, porque estamos facilitando mais ainda a vida do cliente. E o juro continua menor no mercado, estamos cobrindo qualquer taxa, quem achar um financiamento menor a gente cobra a oferta. E a pessoa com 10% de entrada, saldo de 3 a 36 meses, instalação de 2 a 5 dias úteis. Ele quer fazer surpresa até pra gente, pega a gente assim de calça curta. Tem mais uma coisa. Se a pessoa estiver precisando de dinheiro, quer quitar o consórcio, precisa fazer dinheiro rápido, vende a linha à vista, paga o melhor preço do mercado no mesmo dia em dinheiro. E ela compra o telefone novamente financiado, 10% de entrada, até eu esqueço. 10% de entrada, saldo de até 36 meses e ela não fica nenhum dia sem telefone. Agora vamos falar de telefone celular, Anderson. A pessoa recebeu inscrição do telefone, ela tem que recolher uma taxa no banco, levar o aparelho e homologar na tela do celular. Se ela não tiver afim de ficar com a inscrição, ou fez mais que uma, a gente não perde isso daí, traz aqui pra gente, a gente compra a sua inscrição, paga por ela e você não precisa recolher a taxa, a gente recolha a taxa pra você. Quer dizer, uma coisa que você ia jogar fora, você acaba recebendo algum por ela e faz um bom negócio. Pode usar até o dinheiro pra dar entrada num telefone fixo normal. O aparelho você tem aqui, da mais alta tecnologia, várias marcas, a partir de quantos dólares? De 705 dólares. Se você quiser fazer sua inscrição e não tiver aparelho, procura a gente, a gente tem um aparelho totalmente regularizado, com nota fiscal, de 700 a 1.250 dólares, top de linha. E habilitam também pra você o uso do telefone celular. A gente habilita pra notar esse celular. Mais uma coisinha, se você fizer a instalação interna na sua casa, com a Avitel, você tem de presente um telefone da Ericsson, importado como esse, multifrequencial e decádico, e além disso, a agenda de couro da Avitel. Lindo presente e mais... A gente tá com mais alguma coisa. Quem fizer a instalação interna, além de levar isso aqui de bridge, leva mais um aparelho padrão TLS, totalmente grátis, e se quiser fazer a instalação desse telefone, a gente dá 70% de desconto em cima do preço da instalação normal. Viu? Porque a gente indica a Avitel pra você fazer o seu negócio com linhas telefônicas, então não perca tempo. Amanhã eles estão de plantão das 9 até... Até as 15 horas, e durante a semana das 8 às 20 horas. Barão de Tatuí, 109, terceiro andar, não perca tempo, hein? A Avitel.